Manoel Severino Rodrigues, o cangaceiro Caneta, era filho de Francisco da Silva e Maria Rodrigues do Nascimento, sendo natural da Fazenda Serra Vermelha, município de Vila Bela, em Pernambuco. Juntamente com seus irmãos Olímpio e José, comandava o bando dos Benedito, que entre os anos de 1916 e 1923 agiram nos sertões pernambucanos, principalmente na região de Vila Bela, praticando roubos e assassinatos. Foram os primeiros cangaceiros, juntamente com Antônio Matilde, Luiz Gameleira, Manuel Tubiba e Cajazeira, que se juntaram aos irmãos Ferreira, quando estes ainda tiroteavam com os cabras de Zé Saturnino, de quente a cidaleado, nas ruas e estradas de Vila Bela. Em março de 1920, fez parte do bando formado por Antônio Matilde, Lampião, Antônio e Livino Ferreira, os seus irmãos Olímpio e José, Chico Chilim, Chicó de Salvador e Antônio Marinho, atacando as Fazendas Serra Vermelha, de João Nogueira, Pedreira, de Saturnino e Mutuca, de Venâncio Barbosa, destruindo construções e matando gado. Em 14 de setembro de 1920, fazendo parte de um grupo comandado por Antônio Matilde, com homens de Sr. Pereira e os irmãos Ferreira, atacou a Fazenda Serra Vermelha, em Vila Bela, tiroteando com os homens de Zé Saturnino e Nogueira, onde incendiaram cercas e currais e mataram algumas rezes. Em 20 de outubro de 1922, fez parte do bando comandado por Lampião e Ioiô Maroto, que atacou a cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, com o objetivo de cumprir um pedido de Sr. Pereira, que era a morte do comerciante e político local Luís Gonzaga Lopes Gomes Ferraz, e o seu nome consta na sentença de pronúncia nos autos do processo crime que apurou o fato. Não se tem notícias do seu paradeiro. Texto extraído do livro Cangaceiros Lampião de A a Z de Bismarck Martins de Oliveira